O vestibular da Toledo Prudente já está com inscrições abertas e você pode se inscrever para um dos 10 cursos oferecidos. A Toledo Prudente é referência no ensino superior porque investe em inovação acadêmica, infraestrutura e corpo docente. O resultado são alunos profissionais preparados para o mercado de trabalho. Acesse o site e faça sua inscrição no vestibular da Toledo Prudente. Prova no dia 25 de junho. E tem novidade. Ao se inscrever para o curso de Direito da Toledo Prudente, você pode escolher começar a estudar no meio do ano de 2017 ou garantir a sua vaga para fevereiro de 2018. Toledo Prudente, o melhor para você!